Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas Neus, Carioca Neus e Facção Neus. Sigam e curtam as páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam. Passem nos canais parceiros Realidade RJ, Facções da Bahia e Carioca Neus. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Curtam a página Favelas Neus. Se inscrevam no canal Rio de Janeiro Neus. Se inscrevam no canal. Minor Bom é morto durante a operação da PM no Morro do Céu. Um fuzil foi apreendido com o suspeito. Policiais do Grupamento de Ações Táticas, GAT, do 12 Indicador Ordinal Masculino BPM, Niterói, realizaram uma operação, na manhã desta quarta-feira, 13, no Morro do Céu, no Complexo do Caramujo, no bairro de mesmo nome, que terminou com o saldo de um suspeito morto e um fuzil apreendido. Iniciada às 5 horas, a ação que tinha o objetivo de coibir o tráfico de drogas enfrentou resistência de traficantes e houve intenso confronto. Pouco depois, Gabriel Rodrigues Amorim, o menor bom, de 21 anos, foi encontrado morto. Ele estava com um fuzil A-10. A divisão de homicídios foi até o local para realizar perícia e vai apurar as circunstâncias do confronto. Além do GAT, outras unidades do 12 Indicador Ordinal Masculino BPM deram apoio na operação. O caso foi registrado na DH. Ponto, se inscreva nos canais Jornal das Favelas.